Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal! E hoje mais um vídeo de GTA Online 5, quarta-feira dos inscritos, onde a gente faz um carro que vocês pedem. Galera, estamos começando esse vídeo aqui com esse lindo Hot Rod que nós fizemos aqui no canal algumas semanas atrás. Se vocês não viram, eu tô deixando o link na tela, beleza? Mas eu comecei com ele porque hoje um inscrito pediu um outro tipo de Hot Rod, beleza? Então, bora lá dar uma conferida. O carro que o inscrito pediu para hoje é esse daqui, galera, que é a Hatch Truck. Olhando agora aqui, não parece um Hot Rod, mas ela é uma variação da Hatch Loader, aquela picape que a gente encontra toda enferrujada ali próximo do deserto, do aeroporto do Trevor. Ela vem com uma caçamba mais alongada ou então muitas vezes vem com entulho, tá? Então essa Hatch Truck, ela já vem com a mesma frente do carro, porém, ela já vem com uma caçamba encurtada aqui, né? Então exatamente para você fazer... Depois eu falo com você, capitão. Exatamente para você fazer aí de Hot Rod, tá certo? Esse carro aqui, galera, ele não é baseado em nenhum veículo específico, né? Ele é baseado aí nos carros clássicos da década de 30, tá? E, obviamente, adaptados aí tanto para picape e também para Hot Rod, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês onde que a gente compra. Ele fica na Sonandra Super Auto. E ele custa um valor aqui entre 28 mil e 37 mil, tá? Para liberar o desconto, que não é muito, você tem que fazer missões lá da Arena, que sinceramente é uma bosta de fazer, tá? Então por isso que a minha eu nem peguei desconto. E ela é uma derivação desse carro aqui, ó. Tá vendo que você encontra com os entulhos? Esse aqui custa só 6 mil. Bora tunar! Eu espero que você já tenha deixado o like no vídeo a uma altura dessas, beleza? E se você não for inscrito, considere se inscrever. Aqui a câmera está super próxima, hein, galera? Bom, esse carro aqui não tem muitos níveis de customização, tá? Não tem muitos itens, mas vocês vão ver que a gente vai conseguir deixar ele bem legal. Sem contar, galera, vocês sabem que esse carro aqui tem o glitch da velocidade, né? Se vocês não sabem, fiquem até o final aí para vocês verem. Vamos upar aqui tudo no máximo, o compartimento do motor. A gente não consegue ver direito o que está mudando aqui. Vamos deixar para depois. Escape. Então temos aqui os escapes laterais. Esses daqui. Esses daqui de baixo. Vamos mexer nisso aqui depois, galera? Vamos fazer o seguinte. Para-lamas. Isso que eu queria ver. Remover. Então vamos colocar esse aqui. Tá bom? Grade do radiador. Sem grade. Tô na dúvida aqui, hein, pessoal? Tô na dúvida, eu vou voltar depois. Capô. Eu quero ver primeiro isso daqui, pessoal. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Como que a gente vai fazer. Tá. Então o capô eu vou deixar assim. Beleza? Então agora sim eu vou voltar aqui em cima. Vamos dar uma olhada em escapamentos. Então agora a gente consegue ver melhor os escapamentos, tá? Acho que eu vou deixar essas cornetas aqui, ó. Estilo Stinger. Não sei o que significa, mas parece bem legal. E agora sim a gente vem para... Grade do radiador. Acho que eu vou colocar o cromado, já que a gente tá colocando... Bastante coisa cromada. Essa grade aqui eu não tô conseguindo ver se é cromada, galera. Bom, vou deixar essa aqui, retrô, tá certo? Vamos que vamos. Luzes, faróis. Eu vou acabar colocando luz branca depois, tá, pessoal? Não vou colocar xenão, não. Pintura a gente já vê. Suspensão. Vamos colocar... Olha, que beleza, hein. Aí soca de vez. Assim que a gente gosta. Transmissão de corrida. Durbo, é claro que sim. Pelo que eu vi, não dá para trocar a placa, né? A placa vai ter que ficar branquinha mesmo. Então agora, galera, o importante vai ser escolher uma cor legal. Deixa eu dar uma olhada aqui no que a gente tem. Bom, vamos aqui de vermelho... Opa, Cabernet. Exatamente, vermelho Cabernet. E aí a gente faz aquele lance lá que a gente já fez em outro carro. Agora não me lembro qual que foi. Que a gente joga o vermelho Torino. Então fica aquele vermelho mais... Carro um pouco mais antigo, né? Um pouco mais classudo, só que transformado em Hot Rod, né? Bom, agora vamos ver o que que nós está faltando aqui. Rodas, né? A roda, galera, eu acho... Que eu não vou colocar no potente, não. Eu vou colocar aro original. Igual o que está agora. Isso aqui é legal também, hein? Acho que eu vou colocar igual o que está agora. Classic Rod. Tá? Aí a gente faz o seguinte, ó. Pneus, design do pneu. Banda branca. Tá bom? E agora cadê? Cor da roda. Aí que tá. Qual queremos colocar, né? Vamos ver o que que... Acho que até o vermelho, galera. Casar bem. Vermelho chama. Vermelho granada. Vermelho vibrante. Vermelho pôr do sol. Salmão, não. Vamos de vermelho. Vou até deixar uma foto aí, galera, de um carro aqui pra vocês verem. Tá. Apesar que é o preto, também fica bem legal, tá? Só pra... Vamos ver como é que vai ficar lá fora, né? Se não combinar direito, a gente troca. Beleza? E agora vamos ver aqui janelas... Vamos ver como é que fica. Pode ser assim, ó. Um fumê claro. Beleza, pessoal? Então bora ver como é que ficou lá fora. É, pessoal. E assim ficou a nossa Rat Truck. Carrinho bem legal, viu? Acho ele bem bonito. Esse aqui na cor vermelha. Muito legal. Tem um outro aqui também numa cor preta. Esse carro aqui é bem divertido. Pessoal, estamos aqui no aeroporto pra mostrar algumas coisas que esse carro faz, né? Não sei quanto tempo você joga um GTA, mas esse carro aqui é muito interessante, tá? Então primeiramente... Olha o ônibus vindo aqui. Primeiramente, esse carro aqui é da categoria Muscle, né? Então olha só que interessante. Então ele empina, né? Então já temos aí algo bem divertido pra se fazer com esse carro. E outra coisa muito interessante que a gente também tem é o famoso glitch de velocidade, galera. Que é pra você zoar com o seu amiguinho aí que comprou um carro de 3 milhões. E esse aqui vai dar pau nele, né? Então o que você faz? Você chama o burnout, tá? Tira o pé no freio e coloca de novo. E aí... Acontece isso aqui, ó. Exatamente, galera. A gente não para de acelerar. Deixa eu enfiar o pé no freio. Eu não quero destruir o nosso carro aqui antes de completar a avaliação. Mas quer ver, ó? Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos fazer da câmera de dentro pra vocês entenderem o que acontece, tá? Então aqui... O velocímetro é o da esquerda, né? Vai ser um pouco de... A gente só vai conseguir ver até 120 milhas, tá bom? Mas vamos lá, ó. Puxa no burnout, tira o pé do freio e coloca de novo. Olhem a velocidade aqui na esquerda como vai subir. E aí vai embora, né, galera? O problema é que não tem mais ponteiro pra gente ver a velocidade que a gente tá. Olha isso. Deixa eu frear aqui porque... Eu não quero destruir o carro. Opa, opa, opa. Aê, deu certo. Conseguimos frear. É isso aí, galera. Vocês sabiam desse glitch da velocidade? É, ele já tá no jogo faz um bom tempo. Esse carro aqui... Ele... A performance dele não é tão boa andando normal, mas fazendo isso aqui ele dá pau em qualquer um. Mais uma, galera. Agora aquela rápida avaliação sobre o veículo. Olhem o som desse carro, né? Acho que vocês já estão ouvindo. Muito legal. De dentro. Vamos ouvir o som aqui, ó. Ah, é batido. Muito bom. Eita lama aqui, galera. Mas voltando pra falar do som. Olha que som gostoso. Vai até ficar em silêncio aí. Muito legal, né, pessoal? Bom, falar de visual, uma pena que a gente já destruiu aqui os dois faróis e o para-brisa. Eu acho esse carro aqui muito legal, tá, galera? Eu gosto de Hot Rod. Eu entendo quem não goste, tá? Realmente, eles são carros peculiares. Mas esse daqui, por exemplo, eu acho muito bonito, galera. E por mais que não tenha itens de customização, olha como ela fica legal, né? Tipo, é um carrinho aqui que a gente pintou numa cor diferenciada, né? É um vermelho meio milk candy, né? E já tem essa madeira aqui na caçamba, né? Então dá uma impressão até daquelas customizações do tipo Fulce, né? Olha que legal. Eu gostaria de ter um carro desse na vida real, com certeza. Não pra rodar todo dia, mas pra ir num evento de carro, pra dar um rolê aí de final de semana. Olha que legal, tá? E por último, galera, vamos falar da performance. Eu deixei por último porque esse carro aqui é uma verdadeira bosta, tá? Isso aqui é um lixo, galera. Não serve pra nada, tá? Esse carro não freia, não faz curva. E a aceleração dele, velocidade final, tirando aquele truquinho, né? Que eu mostrei pra vocês agora há pouco no aeroporto, é muito ruim, tá? Então, assim, realmente esse carro você tem que ter na sua garagem, né? Pra fazer esse glitch da velocidade e porque é bonito, tá bom? E claro, pra dar empinada, que ele também dá umas empinadas boas. Tirando isso, galera, performance é muito ruim, tá? Lembrando que ele tem uma variação dele, né? Além da rat loader que eu mostrei pra vocês, você também consegue mudar ela aqui na arena, tá? Pra fazer os carros de arena de guerra, que sinceramente também eu acho totalmente inútil ter essa arena de guerra aqui no jogo, tá? Então, galera, aquela pergunta se vale ou não a pena? Galera, eu acho esse carro bem simpático. É um carro barato e eu acho sim que vale a pena você ter aí na sua garagem. Principalmente se você tiver, igual eu, uma garagem só de hot rods, tá? Então, a gente já fez aqui, se eu não me engano, três ou quatro hot rods no canal, tá? Nós iremos fazer os outros com o tempo aí, os outros hot rods que tem no jogo. E se você tem uma garagem dedicada pra eles, eu acho que você tem que ter sim a hatch truck, que é um carrinho bem simpático. Além desses glitches, dessas zoeiras aí que dá pra fazer. Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma quarta-feira dos inscritos, onde a gente faz o carro que vocês escolhem aqui nos comentários, tá? Que vocês mandam. Beleza, pessoal? Não esquece de deixar o like. Não esquece de deixar o seu comentário. E até o próximo vídeo. Vamos dar uma acelerada aqui no glitch, ó. Vamos ver até onde a gente consegue... Vamos se estourar aqui. Ui! Tchau, 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 tchau.